Juliette vai estrear hoje no TVZ, junto com Ferrugem e Matheus Icauã. Juliette também irá lançar o clipe. Meu povo, daqui a pouco, seis horas? Seis e? Seis e meia, eu vou estar no TVZ, junto com Ferrugem e Matheus Icauã. Vão lá assistir, que a gente vai lançar o clipe também lá. Oi, pessoal, beleza? Já estou aqui no Rio de Janeiro. Hoje tem TVZ, meu parceiro Ferrugem, apresentando, Matheus Icauã e Juliette. Tenho certeza que vai ser incrível, tenho muitas surpresas para vocês. Então, fiquem ligados. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu comentário. E não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.